O canto aqui é uma maravilha, maravilhosa. Depois a gente vai trazer aqui no programa. Enquanto isso, nós vamos lá pra Goiânia conhecer um projeto da creche Largos Pequeninos. Lá em Goiânia, vamos lá. Roda aí, roda aí. Enquanto os vão dançando. A creche Largos Pequeninos desenvolve o projeto Segundo Amigos em Ação, que ocorreu no dia 10 próximo, com o objetivo específico de uma rampa de acessibilidade, bem como uma pintura da fachada externa, porque atendemos crianças até 4 anos e meio e sabemos que o mais importante é valorizar essas individualidades e particularidades da criança. Pensando nisso, essa rampa será um benefício, visto que as escadas são mais de 25 degraus e é um risco para todos que ali frequentam. E qual é o foco dessa creche? A quem ela atende? E quantos pequeninos? Em média de 150 pequeninos, a partir dos 4, 5 meses, até 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos. E são normalmente famílias carentes? Sim, famílias carentes e em período integral. Atendemos todas as famílias e funciona desde a parte da manhã até a parte da tarde. E lá desenvolvemos algumas ações pedagógicas, entre elas, contação de histórias, o qual Mãos de Fadas, que está aqui presente, também dá uma contribuição periódica, contando história para os pequeninos, levando-os à biblioteca e outras atividades específicas de brincadeira de mão, de roda, valorizando a rotina. Enfim, toda a particularidade e individualidade que uma criança precisa viver nessas fases do desenvolvimento. E o fascínio da pintura no rosto, que é uma tatuagem linda, né? E que está sendo desenvolvida com isso também, até a sensibilidade para a arte. Claro. E Mãos de Fadas participou, uma contribuição foi dada, que são as alunas do magistério, que hoje já são também alunos da pedagogia, desenvolvendo atividades no dia do segundo Amigos em Ação, que foi na praça, no qual o Santorini aproveita a oportunidade entre outros patrocinadores, mas em especial o Santorini patrocinou todas as camisetas do evento para os colaboradores. Também a Marcia Anitta, muito parceira, inclusive, da TV Record, o qual contribuiu e valorizou essa ideia, enquanto goianense mineira, que é com o seu jeito sutil, né? E ao mesmo tempo, sempre na dela, mas fazendo a diferença. Então, meu muito obrigado à Marcia Anitta e ao Santorini por estar contribuindo com o evento e, acima de tudo, com Goiães em atividades lúdicas e pedagógicas, que Goiães é carente e querente. Nós fazemos contação de história em aniversário, festa infantil, né? Com pintura facial, atividades recreativas e é isso aí. Fazemos também nossos bonecos, né? Ah, e esses bonecos também auxiliam, inclusive, na hora das apresentações. Isso também. Ok. E como é que tem sido apoiar o projeto? Já é o segundo ano, né? Então, nós temos uma paixão pela creche, né? Que nós começamos com o professor Alisson Nascimento, que foi nosso professor no magistério. Então, nós fizemos vários trabalhos com ele. Então, nós nos apaixonamos pela creche e sempre que podemos, nós estamos contribuindo. E olhem bem as mãozinhas. Esse aqui é o Rogério? É o Rogério. E aí, Rogério, tá legal essa girafa? Tudo. Aí está a Bia de gatinha, linda. E eu converso com a Maria Elize, que também tem mãos de fada, né? Integra esse grupo de artistas e é gratificante esse trabalho. Nossa, é muito gratificante. Porque você vê no sorriso das crianças a emoção e o prazer quando eles se olham no espelho e veem a nossa pintura. É muito gratificante ajudar um projeto que faz com que as crianças sejam felizes, que cresçam. E com sensibilidade artística ainda por cima, né? É, e passando para eles isso, né? Que legal. A Mãos de Fada surgiu através de uma união de vocês com esse objetivo sensível? Isso. Porque, assim, nós estávamos engajadas no curso de magistério. E aí surgiu, assim, foi uma coisa que levou à outra. A necessidade do estudo e a vontade de estar presente com as crianças, de ajudar a creche. E aí 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 Obrigado.